Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Gente, amanheceu um dia muito bom, muito agradável, graças a Deus. Já dei uma arrumada na casa. Estou aqui com o Elton. Dá um oi, filho. Oi, gente. Como é que estão? Tudo bem? Bom dia. Estou aqui com o bebê. Bebê. Olha o bebê ali. Bebê. E estou aqui tomando chimarrão, gente. Comecei o dia já tomando chimarrão. Primeiro de tudo, eu tomei café, porque a gente tem que tomar café para depois tomar chimarrão. E agora estou tomando chimarrão aqui com o Elton. Olhando meus passarinhos. Não, meus amigos. Meus amigos passarinhos. E olhando a plantinha, a planta do Paulinho, a arvorezinha do Paulinho, que está ficando bem florida do jeito que eu queria, né, gente? Só não é a cor, a mesma cor que eu queria, mas está ficando bem florida, está ficando bem bonita. E eu estou feliz. Olha só, gente, que linda que está, olha. Olha ali. Cada vez mais florzinha, olha. Aqui já está nascendo florzinha. Vamos ver aqui esse passarinhozinho aqui. Ah, ela saiu daqui já, eu acho. Naquela hora ela estava ali. Olha o céu, gente, olha. Limpinho, limpinho. Olha lá a nuvem, que coisa linda. Está ventando, gente, olha. Está ventando, mas está bom, está agradável. O dia vai ser bom. Diz que vai chover amanhã, mas... Deus que sabe todas as coisas. Bem do churro. Mas eu vou estender meus futebol Pronto, já lavei minhas roupas Já estendi minhas roupas, né, gente? O tempo tá bem armado Acho que já vai chover Mas seja o que Deus quiser Gente, tava bem de chuva Eu estendi minhas roupas Estava bem nublado Agora já tá abrindo sol Já tá melhorando a novo tempo As minhas roupas estão aqui Espero que seque E agora, gente, já almoçamos e tudo, né? O Paulinho já foi pro trabalho e tudo Aí o Elton agora vai me dar uma carona Até lá na mãe E é isso, né, gente? Vida que segue Eu tenho que ir lá ver ela Que eu não pude ir no meio da semana Então agora eu vou ir lá Então é isso, né, gente? Não esqueça de dar um joinha, tá, gente? E... Vida que segue Vamos lá, então Gente, tô indo Vou deixar as roupas aqui, né? Vamos ver se não Inventa de chover Mas acho que não vai chover, né, gente? Então vamos lá Eu achava que eu ia de moto com o Elton Mas o Elton vai me levar de carro Até coloquei um vestido, ó Godê Pra ir de moto Mas ele vai de carro? Tá bom Então vamos lá Chegamos, gente Tá se armando de novo Tava bom e agora de novo Tá se armando pras bandas do Uruguai Acho que vem chuva aí, hein? É Tomara que não molhe as roupas que eu deixei no varal Gente Ai, eu tinha óculos Que esse óculos não serve pros meus olhos Me dói as vezes Gente, eu já tô aqui na mãe Ela vai dar um oi pra vocês Dá um oi, mãezinha Oi A senhora tá bem? Tô Tô bem, Cristiane Ai, que bom Viu, gente? Ela tá bem, graças a Deus Tô aqui Agora vou arrumar um chimarrão Pra tomar com o Elton O Elton tá lá fora com a Zane O tempo tá Meio se enfeiando Tomara que não chova, né? Que não molhe minhas roupas lá no varal, né? Ah, é Mas é isso, então, gente Eu vou preparar um chimarrão pra tomar aqui Tomando chimarrãozinho, gente Conversando com a minha mãozinha Louca de frio Que eu achei que não ia tá tão frio Achei que ia até chover Tava calor, né, mãe? E agora esse frio É, é frio É, agora Eu tô sentindo frio Agora os guris trazendo O Elton trazendo carqueja Eu queria carqueja Mas é isso que ele vai tá trazendo Acho que Acho que tá trazendo pra ti Será? Ai, que tomara Porque eu gosto de carqueja Não é? É, é, não As carquejas não duram lá É o único chá que eu gosto É carqueja, Marcela O que mais? É, funcho São esses chás que eu gosto, né? Eu não gosto de tomar tudo Que é tipo de chá que apareça na frente Não, não Porque não é O chá, no caso, é um remédio, né? Então, tu tem que tomar com um chá que seja bom, né? Não é qualquer remédio, qualquer chá que vai tomar É, eu gosto de deixar Eu gosto Ah, eu amo carqueja, né? O Elton ama carqueja também Chá, chá de carqueja Chá de Marcelo Gente, já tô indo embora aqui da mãe Não entendi nada Ai, Bélia, tchau 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 Gente, já cheguei Tá frio, gente Até botei essa japona Porque tá muito frio E eu vou agora recolher as roupas, né, gente? Porque, graças a Deus Secou tudo Não choveu E vou aguar minhas plantas Porque faz dias que promete chuva E eu não aguo E eu vou aguar minhas plantas E eu vou aguar minhas plantas Gente, já recolhi a roupa, já guardei, né, gente? E eu vou mostrar para vocês a minha uva, gente, já tem caixinho de uva, eu não tinha visto, e agora o Ismael me disse, mãe, mãe, olha aqui, já tem caixinho de uva, no teu pé de uva, olha aqui, olha só, gente, que coisa mais linda, olha aqui, gente, ó, ó, caixinho, é ali, ó, Olha aí, isso aqui, ó, são caixinhos de uva, gente, olha aqui, que coisa mais linda, ainda bem que eu não podei, né, gente, se eu tivesse podado, olha aqui, ó, tudo é caixinho de uva, ai, que amor, Olha aí, que lindo, gente, ai, que lindo, gente, que benção, ai, eu fico tão feliz, que maravilha, que eu amo, né, gente, eu amo essas coisas de plantas, e eu vou aguar minhas plantas, gente, vou aguar Olha aqui, gente, ó, vou aguar minhas plantas, porque se eu esperar chuva e chuva, depois não vem chuva e minhas plantas estão precisando de água Olha aí, gente, ó, tchau, 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 t Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto